DOOM 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 Confesso que... nossa, o DOOM nem cabe na tela. Confesso que meus históricos de partidas de DOOM nunca foram muito bons. DOOM Eu sou o Midnight de seu slowdown Aquele fantasminha é muito bom O slowdown é muito alto DOOM Sim Eu vi os fãs DOOM 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 Respeita a minha história, eu sei o que eu disse O fogo se espalha O inferno raja E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, seu poder topo está sendo atacado. Sim, sim, por enquanto eu não vi ninguém fazer não. Sim. A missão veio. Sua poder topo está sendo atacado. Ahahahahahah. Oh, sim. Falta uma blink pra pular na nele e silenciar esse void. Traga-la. Estimulado. 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 O fogo se esporta. Sim. O solvete é com medo. Que foda-se a missão? Mas o jogo está acirrado Tá bom, da minha parte Matei o mid, tanquei o HC e matamos o resto O inimigo está caindo O Void eu sei que não vai fazer linkings nem fudendo porque a HC não consegue pensar além de BKB Então, isso eu estou bem tranquilo, o Void eu sei que eu sempre vou conseguir ultar ele O inimigo foi destruído 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 Vamos ver se tem uma criatura no sexto boa para eu roubar aqui Aquele golem é muito bom Oh, meu amigo Eu sou o passeio O inimigo foi destruído Quase... O fogo esclarece Haste Eu posso fazer com mais disso Declarecer Slash E bugar Sopter Hahahaha Inferno Rage O poder Traga O fogo 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 Agora sim Está vindo a blink O blink vai acabar Mas O sobren O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo Não há nada que pode parar esse cara! Foi uma boa partida Foi uma boa partida No começo foi só pancadaria Mas depois estabilizou E ficou de boa